Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o TheHopsy de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E você que tá procurando assim, como jogar esse jogo, que jogo é esse? Warframe Aí você fala, caramba, eu queria aprender a jogar esse jogo, ele é muito estranho, é muito complicado, vale a pena? Vale Bom, eu estou na minha continha aqui, eu tenho três contas, tá? Essa aqui é uma conta bem simples, assim simples, é uma conta inicial, tá? E eu sou maestria zero, mas as maestrias são os nossos levels, entendeu? Então eu prefiro não subir de maestria, e tá aqui, nossa maestria zero Bom, primeiro passo, né? Você vai perguntar, o jogo é bom? Eu te falo, rapaz, você vai adorar Só que é o seguinte, o jogo é muito longo, bem complexo E pra isso eu fiz um roteirinho, você vai entender aqui, como você pode jogar E sem nada muito complicado, bem descomplicado aqui, a nossa linguagem é ser bem didática pra você Deve apertar o ESC, W, e assim vai, beleza? Seguinte, como você inicia o jogo, né? Primeira coisa que você tem que fazer, eu prefiro Você tem a possibilidade de ir pra Steam, tá? É uma maneira de jogar pela Steam, ou outros launches aí, tá? Mas eu prefiro baixar direto do jogo do Warframe, tá? Chegando aqui no site, vou deixar tudo aqui embaixo, vou deixar o link De todos os comentários que eu vou deixar aqui, vou deixar o link pra vocês, beleza? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no launch do Warframe, tá? Vai ter aqui em cima, aqui no cantinho, aqui em cima, jogar gratuitamente Você clica nele, e você vai colocar aqui, ó Tá? Seu nome, endereço, tal, essas coisas, tá? Aqui, você vai ter pra várias plataformas Deixa eu ver aqui, uma coisinha aqui Português, você pode escolher português, inglês, italiano, e assim vai, beleza? Bom, feito isso, feito seu cadastro, bonitinho, você vai ter acesso, tá? Aí você vai fazer o download do jogo, e assim vai Calma, essa é a primeira parte Qual a segunda parte? Cara, eu não entendi nada do jogo O jogo é bem complexo, é difícil entender O que a gente vai fazer, você vai entrar no meu canal Do Dan Robinson Gaming, tá vendo aqui, ó Eu posto vídeo de todos os dias Nem sempre todos os dias, mas quase sempre, tá? Mas, o que é legal? A gente tem aqui várias dicas, tá? Do dia a dia, tem as lives, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó Pra você estar iniciando, no meu canal você vai clicar em playlist Clicar em playlist, você vai ter o que aqui, ó Você vai ter aqui o baby frame Cadê? Baby frame, baby frame Aqui, ó, baby frame, tá vendo aqui, ó Baby frame iniciantes Tá? Só que é o seguinte Ó, deixa eu ver a lista completa Aqui embaixo Tem cento e vinte, cento e trinta e um vídeos Caraca, é Mas você vai fazer o seguinte Clica no primeiro vídeo Você assiste, porque aqui eu crio a conta do zero E vou evoluindo a conta passo a passo E vou dando as dicas, tá vendo? Ó, parte três, parte quatro, parte cinco Parece ser muito, mas o jogo é muito grande, tá? Então vale a pena você participar aqui E você iniciar aqui de uma maneira até mais tranquilinha Beleza? Bom, o que que eu vou fazer pra te ajudar? Presta bem atenção, tá? Nós temos um Discord do canal Cadê? Tá? Temos nosso Discord aqui, ó, tá? Então todo dia, quando eu vou entrar online Eu posto lá, eu tô jogando Valheim Porque assim, ó, eu não jogo só Warframe Warframe eu jogo depois Quando almoço? Um e meia, duas e meia, em diante É quando eu jogo Warframe até umas onze horas Beleza? Mas sempre Eu vou postando aqui, ó Tô jogando Warframe, então Live On Tô jogando Warframe Warframe, entendeu? E assim vai Bom, além de tudo isso O que que eu tenho? Eu tenho um canal na Trovo É onde a gente faz Live, tá? Então pode ver aqui, ó Eu tenho Live diária, tá vendo? Das dez da manhã até as onze Geralmente das duas em diante É o que eu jogo Warframe, tá? Tem uns sorteios diários também Tá? Então o que você vai fazer? Vai ter um chat aqui Você pode participar da nossa Live Vai concorrer a sorteios Sorteios diários, tá? Tem bastante coisa na nossa Live, tá? E você vai tirar as dúvidas, tá? Então eu aconselho você, se quiser, ficar bem antenado A gente tem um Discord Tem um chat diário O pessoal é bem acolhedor Então não tem como se perder No comecinho é meio complicado Você fica assim e tal É meio complicado Mas vale a pena, beleza? Bom, o que vai acontecer no jogo? Agora eu vou falar um pouquinho Uma parte do jogo, tá? Quando você iniciar o Warframe Você tem uma moeda Vou apertar essa aqui, ó Tá vendo? Eu tô com treze mil moedas Essa é a moeda do jogo Você vai começar com cinquenta moedas Beleza? É pouco? É, mas pra quem tá iniciando Até que é legalzinho O que você vai fazer? Chega no jogo Você vai escolher um personagem, tá? Vamos pegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui um personagem Pra você ver Aqui, eu vou numa máquina aqui Eu mostro na Live Todas as máquinas, tá, gente? Não se preocupa com isso não, tá? No mercado aqui Vai Excalibur Deixa eu ver aqui, ó Excalibur Isso aqui, ó Tá? Você vai fazer uma opção Você vai ter Mag Presta atenção São três personagens Que você escolhe no início Mag Volt Excalibur Eu aconselho você Que é iniciante Jogar o Excalibur Ele usa Ele é um personagem Mais resistente Ao tipo de magia Que você encontra Os inimigos, tá? E tem uma espada Muito forte Então eu aconselho você A estar usando O Excalibur Tá? Beleza? Você tem esses três Mas você pode escolher Depois com o tempo Você pode voltar E escolher novamente eles, tá? Só que assim Lembra que eu falei Das platinas? Tá? Quando você iniciar o jogo Como que o Warframe Ganha dinheiro, né? Porque é um jogo grátis Tá? Então o que eles fazem? A venda de espaço Para outros players, né? A venda de espaço Para você armazenar armas Armazenar o seu personagem Você precisa do dinheiro Para comprar esse espaço Ou Tá? Ou Presta atenção O jogo é possível Você jogar anos Sem pôr nenhum real No meu caso Contou com três contas Só depois que eu fiz A terceira conta Eu comecei a comprar Com o dinheiro de verdade O espaço Para poder estar jogando Com o pessoal aqui Nas lives Show de bola? O que você vai fazer Com os seus cinquenta platinas? Você vai apertar ESC Tá? Você vai vir aqui Equipamentos Tá? E você vai colocar Inventário Tá vendo aqui? Tá vendo? Se eu vir aqui Essa barrinha minha aqui Me limita, tá? Se eu vir aqui Em Warframes Aqui em cima Tá vendo? Eu tenho mais espaço Aqui Tá vendo? Isso aqui que eu faço Eu compro Com o vinte platina O espaço Mais um espaço De Warframe Vou comprar aqui Temos um, dois, três, quatro, cinco Se eu vir aqui Comprar mais um Beleza Deixa eu acontecer aqui Se eu clicar aqui em Warframe Tá vendo? Ganhei mais um espacinho Tá vendo? Opa, deixa eu comprar mais um aqui Comprar mais um aqui Pra vocês verem Comprar Deixa eu comprar mais dois Foi três na verdade, né? Beleza Cliquei aqui de novo Tá vendo? O que acontece aqui? Eu tenho mais três espaços de Warframe Eu tinha essa linha aqui E agora eu tenho mais essa linha Vou comprar mais três aqui Só pra eu deixar Deixar certinho Pra vocês verem, tá? Não precisaria de tudo isso Mas só pra Ilustrar Deixa eu vir de novo aqui Vou comprar mais um aqui E mais um Beleza Pode perceber que tá saindo A minha espacinha Tá vendo? Eu tô com 13.335 Cada vez que eu compro aqui Eu tenho esse débito aqui embaixo Beleza? O que acontece? Esses espaços É o único que você armazena Os seus personagens Então é a maneira da empresa Ganhar dinheiro Ela vender esses personagens O que acontece? Hoje Pra você comprar Tem desconto, tá? Quando você cria uma conta Mais ou menos hoje Pra você ter 4 mil platina Você vai gastar aí Com o desconto máximo Que eles dão E é algo que vem sempre Corriqueiramente Você vai gastar 100 reais Mas assim Se você pegar 10 reais Com desconto Você ganha 300 platina Então digamos que Com 10 reais Com desconto Você compra 300 e poucas platina Dá pra iniciar bem Ou Você vai farmar os personagens E vender pra outros players Em troca de platina Beleza? O que eu aconselho você a fazer? Quando você iniciou o jogo Compre esse aqui Um espaço de Warframe Então você vai pegar o Excalibur A sua 50 platina Que você recebeu aqui Você vai vir aqui Comprar mais um espaço de Warframe Beleza? Vai sobrar 30 E depois você vai vir aqui em armas E compra o restante Em espaço de armas Só porque você vai precisar de bastante Tá? Ó, tá vendo aqui ó Eu tenho vazio né? Ó, tem aqui, certo? Se eu comprar aqui ó Custa quanto aqui? 12 platina Mas Ele me dá 2 espaços de armas E tem uma infinidade enorme de armas Tá? Deixa eu vir aqui de novo Ó, clicar ó Tá vendo? Ó lá Beleza? Vou comprar mais duas aqui Pra deixar redondinho aqui Eu tenho toque pra isso aqui Comprei Beleza? Tá aqui ó Deixa eu clicar aqui em armas Por enquanto Vale a pena você pegar isso daqui Beleza? Você vai comprar um espaço de Warframe E um espaço de armas Mas e aí? Tem muito mais coisa no jogo Tá? Então, seguinte O que eu posso dizer pra você? Bom, eu espero você aqui Nas nossas lives diárias Tá? Aqui no Warframe Você tem um universo gigantesco De armas De personagens Muita coisa Tá? Então se eu pegar aqui assim ó Ó, tá vendo? Ó É muita coisa tá? O que tem esse símbolo aqui É o que eu já tenho Tá vendo? Tem esse símbolozinho Que eu tenho o resto Eu não tenho nada Tá? Então Assim, você tem vários tipos de armas Mais de 5 armas aqui E um monte de personagens Tá vendo assim ó Vários personagens Tudo isso eu fiz É do que? De platina e espaço Mas no jogo É possível você estar Farmando as platinas Com muita facilidade É, facilidade sim Porque eu fiz uns roteiros Umas coisas É que eu fico Viajando na maionese Bom gente Seguinte Então feito isso aqui Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Você que está iniciante Então essa é a maneira Mais tranquilinha De você começar a jogar Warframe Excalibur Pegar suas 50 patininhas Você compra ali Um espaço de Warframe E dois espaços de armas E venha ser feliz Espero que você tenha A nossa live aqui na Trovo Então vem aqui Participar da nossa live Temos Discord Temos lives E aqui você pode tirar suas dúvidas E tem uma playlist gigantesca Com 131 vídeos Para você deliciar No Warframe Então espero que você goste E venha Venha para o Warframe Vai gostar Falou gente Até mais E deixa o like no vídeo aqui Não esquece disso aí Até mais Tchau Deixa o like